Música De propositura da deputada Eudiane Macedo, a audiência pública reuniu especialistas na tarde desta quarta-feira no plenário da Assembleia Legislativa para discutir uma doença pouco conhecida e apresentar à sociedade potiguar o conhecimento sobre a fibromialgia. Nós sabemos que o diagnóstico da fibromialgia leva até 10 anos para ser diagnosticado e com a visibilidade nós falamos desse tema dentro da Assembleia Legislativa é importante porque essa casa aqui que representa o povo é importante que esse tema seja debatido, seja discutido amplamente e através dessa discussão ser elaborados projetos de leis que possam ser aprovados aqui para ajudar essas pessoas que têm a fibromialgia. No último 12 de maio foi comemorado o Dia Internacional de Conscientização sobre a Fibromialgia. A iniciativa da audiência é também divulgar diagnóstico, tratamento e serviços ofertados pelo SUS no Rio Grande do Norte. É uma doença invisível porque de fato quando você encontra uma pessoa com fibromialgia você não consegue olhar para ela e ver, assim como muitas outras doenças também, né, mas fibromialgia tem essa característica, de você conseguir identificar de cara o que aquela pessoa tem. E muitas vezes por essa dificuldade nem a própria pessoa consegue ter clareza desse diagnóstico. O município de Natal, desde 2017, ele inaugurou o Centro de Práticas Integrativas Complementares, o SERPIC, que fica situado na rua Tuiuti, em Petrópolis. Então, nesse centro, nós temos diversos serviços de práticas integrativas, né, inclusive reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma prática que é eficiente, reconhecida como realmente que complementa o tratamento. Então, com relação ao paciente portador de fibromialgia, a pessoa portadora de fibromialgia, ela precisa não só do tratamento medicamentoso, mas também de se servir dessas práticas. A primeira porta que a pessoa deve sempre procurar é a atenção primária, né, procurar fazer as queixas, né, geralmente a pessoa que tem uma queixa de dor crônica, e aí o próprio médico especialista, né, ele vai, aliás, generalista, ele vai solicitar os exames, vai procurar também encaminhar para a assistência especializada ambulatorial que existe, e aí a gente precisa ampliar essa assistência, inclusive, né, para poder dar mais acesso, mas esse é o caminho, é pela atenção básica. Além da falta de conhecimento sobre a fibromialgia por parte da população, segundo Margarida Targino, que é portadora da doença, o custo do tratamento é muito alto. Falta apoio por parte das instituições e os direitos que ainda não estão garantidos, como o uso da carteirinha especial. A carteirinha de filas preferenciais de estabelecimentos tem uma lei, tem a criação, e também não está em vigor. Em relação a medicamentos, é muito difícil, muito difícil mesmo, porque simplesmente os remédios são muito caros, as terapias são caras, os profissionais da área, o reumatologista não tem, então, assim, é muito difícil fazer um tratamento da fibromialgia. Obrigado. 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 Obrigado.